Música Bem, estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento pelo Lucinei. O Lucinei, ele precisa de oração por uma causa de que ele está dependente de drogas e isso tem trazido muita confusão na sua mente. Nós vamos orar para Jesus libertar ele, para que ele fique esclarecido na sua mente e ele venha então estar na presença de Jesus. Jesus pode a libertar, creia nisso hoje. Vamos orar por ele, orar também pela Eudineia, que pede oração por Aldenir, que está gestante, sente muitas dores. Vamos orar também pela vida de Ruer, para que ele volte a trabalhar. Vamos orar também pela Suelen, pela sua saúde. A Maria Dias, para a salvação e libertação da Manaena, do Edilson, da Stephanie, da Alessandra. Maria Giuseppe, a direção pela restauração do seu casamento, do seu esposo, Darcy. Darcy, que foi, eu acho que, eu não sei se é Davi, mas ele foi embora de casa e nunca mais voltou. Vamos orar pelo teu esposo, Maria José, aqui de Manaus. Orar também pela vida da Maristela, da Marli, por uma causa também de documentos e a compra de uma casa. Ela é do Rio Grande do Sul. Vamos orar por toda a família do Edson, que saiu dos caminhos do Senhor, para o seu filho, o Edson, que está longe dos caminhos do Senhor. Vamos orar também para o Congresso das Mulheres e Adã Virtuosas, que o Senhor alcance o maior número de mulheres. É verdade. Esse é o alvo, esse é o motivo, né? É vidas transformadas, é mulheres edificadas. A gente vai estar orando, sim. Inclusive, nós acabamos de falar aqui sobre o Congresso, nós estaremos em oração por esse momento. Esses três dias tremendos. Vamos orar pela Neusa, seu esposo saiu de casa. Vamos orar que Deus venha também libertar, porque ele é dependente de drogas. Vamos orar também pela Ângela, pela sua família, pela Ayla. A libertação do José Iago, né? Ele é muito revoltado, na realidade ele é muito novo ainda, mas já tem tantos problemas de revolta. Vamos orar por ele, vamos orar também pela porta de emprego, pela família da Diva, pela sua filha, seu neto, marido. Que Jesus venha libertá-lo, orar pela vida da Rita de Cássia, sua família, vida financeira. A Zenóide, ela é católica, mas ela é assíduo ao programa, está vivendo a palavra, né? Que lindo, Deus te abençoe. Obrigada pelas suas palavras aqui pra mim. Que o Senhor te abençoe, a Zenóide. Amém. Nós vamos também orar por você, orar pelo Fernando, que está em má companhia, para que Deus venha falar ao coração dele. Essa oração na família da Jaci, ela pede também com libertação. Cleonilde, pela irmã Cleusa, que quebrou o braço a fazer uma cirurgia. Cátia, pede pela vida espiritual da sua família, ela é de Iranduba. Essa pessoa, é o Diácono Fernando, ele anunciou o primeiro congresso de homens da Igreja Batista Maranata Renovo, aqui em Manaus, que é na Avenida B, quadra 96, do Conjunto Francisca Mendes. Vai ser às 19 horas, com certeza acho que vai ser hoje, né? Deus abençoe vocês. Vamos orar também pela Valdirene, pela Consolidação, a Zenilda, pela vida espiritual. Vamos orar pelo Isaías, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego pra ele. A Laureci, pelo Marcos José Tavares, que está afastado dos caminhos do Senhor. Precisa de libertação e salvação. A palavra de Deus hoje foi pro coração dele. Vamos orar também pela Rita, pelo renovo da sua família. Maria, Isabel, pelo seu casamento. Maria Evangelina, pelos netos. Maria Vitória, pede por Isaías, porta de emprego. Vera Lúcia, agradece a Deus pela cura do câncer e pelas ações do programa. Deus te abençoe. Vitória e Rosilene, portas abertas para o emprego. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida no teu altar. Aqueles que estão lutando com as drogas, drogados, que estão no vício, que estão precisando de libertação. Senhor, tu és do Deus que liberta. Nós cremos no Deus que cura, no poder que restaura, no poder da tua palavra, Pai, que tira todo medo, toda insegurança, que vai ali nos lares restaurando famílias, restaurando corações, trazendo as pessoas pra perto de ti. Aja, Senhor, em cada vida aqui mencionada, em cada dúvida, em cada medo, em cada problema, em cada impossibilidade. Senhor, tu és o Deus do possível. Porque tu és o Deus também do impossível. Tudo que é impossível pra nós, pra ti não é assim. Deus do Deus que pega essas causas impossíveis e torna elas possíveis. É a ti que nós clamamos neste dia. E nós te adoramos e nós te suplicamos. Em nome de Jesus, toma cada causa nas tuas mãos, Senhor. Peleja essas causas judiciais, problemas de casa, de relacionamento, de emprego. Abre portas, Senhor. Sustenha, Senhor. Cura hoje aqueles que estão enfermos. Liberta os que estão cativos. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta a todos aqueles que estão longe, desviados, que estão ali, Senhor, longe da tua casa. Traz de volta pra ti, Senhor, hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.